Fala gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente está tudo bem aqui, graças a Deus Esperamos que com todos vocês venham aqui do outro lado também Estamos aqui no sítio, né? A Lu está ali fazendo o almoço E eu vou estar aqui agora fazendo uma seleção, gente Que eu vou estar levando essa semana alguns animais para a feira, né? Animais aqui da GSB que não desenvolveram o quanto eu queria Algumas frangas, talvez uns dois frangos Acho que em todo vai uns de 10 a 15 animais Para a feira de semana, se Deus quiser Eu gostei de ir lá para a feira de Palmeiras Da outra vez eu fui, vendeu os Guiné, vende tudo Deu tudo certo, graças a Deus Lá o pessoal paga assim bem mais Assim, o valor que vale mesmo Por aqui, quando você vai vender um atravessador e tudo Está mais barato Lá você ganha mais, né? Você tem um lucrozinho a mais Então, vou estar indo lá hoje levar Quer dizer, hoje não Vou estar separando aqui Vou estar colocando nessa outra baia aqui do lado Os animais que vão para a feira E os outros vou colocar aqui, né? Esses que estão lá no caso Então acompanha aí, vamos fazer a seleção Vamos separar eles, dar uma raçãozinha a mais E se Deus quiser sábado, vamos negociar eles Não é isso? Criando, vendendo e lucrando no sítio Simbora! Aqui desse lado, gente Tem 4 frangos de galo E esse galo aqui e aquela galinha assim pitadinha Que está até botando Eu vou soltar a galinha Deixar ela solta E os frangos eu vou botar para cá Junto com o galo Com a galinha e o galo eu vou soltar Esse de cá eu vou levar para a feira E aquele eu acho Esse amarelo é aquele outro aqui Se um rapaz que disse que vinha aqui Não vinha buscar esse daqui para galo Esses outros eu vou Vou dar a mão para lá para vender Gente, aqui eu vou fazer uma seleção agora Tirar alguns daqui Para irem também Já peguei 5, 6 que tem ali E vou levar mais alguns daqui, né amor? É sim Chega para cá Para ficar na porta para não passar E assumir a cobertura aqui É? Não passa nada Passa não Se você passar para cá, não sai Eu dei bem pouquinho de manhã Já para ficar fácil de pegar elas A pessoa pega um pantotzonho Que? É É A mulher não caminha oh Que lugarinha é ela Fica aqui, meu cuidado Eu quero comer o mostrado Dá uma paradinha aí, fica aqui no balde Para não derramar, né Olha, escapou aqui A autora aqui foi pego Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Quatorze, dois frangos Dezesseis Mais duas que tem aí fora Para pegar duas galinhas De dezoito, né Por ser vendidas Ficou ali O bucão da linha Da minha matriz de produção, né, amor Uhum É isso aqui, gente Aqui acho que tem ambas umas Só vai sair daqui de galinha velha mesmo Uma, duas, três Velha não, assim Já reproduziu, né A outra é tudo filha dela já É Então a gente faz isso aqui A gente reproduz E vende Então é isso aí Vou pegar outras duas E daqui a pouco eu volto com vocês Quando eu for E já coloquei a ração delas aqui Em cima É só para Entreter elas Coloquei água ali já também Então é isso Ó, gente Aqui ficou apenas oito Fêmeas No caso Ficou Três frangas E cinco galinhas Aí são as matrizes Reprodutoras Aqui Com o outro no ar Esse frango vai ficar para galo Seguramente Já está servindo ele E aquele ali está disponível À venda também, viu Muito bonita a cor dele Amarelo Chega Brilha O amarelo Da cor dele Não li, né Olha o tempo Como está, gente Eu já vi Bonito para a chuva O prezão está marcando Muita chuva Amanhã Hoje um pouco E amanhã mais ainda Amanhã está marcando Chuva forte Olha Região ali em cima Como é que está o tempo Aqui tal Ele já comanda tudo aí Galinha já obedece ele E ele vai ficar para galo Ele e os outros dois O feioso e o outro Depois eu Eu penso em vender O feioso e o outro Porque Essas franguinhas aqui É tudo filho dele já Também Ele também é filho deles Esse outro Aí Para não ficar tudo Em família Na criação de galinha Também tem gente Vai ficando pequeno As galinhas O tamanho Não vai crescendo tanto Aí depois eu pretendo Vou trocar por outro Trazer outro de fora Trocar em outras fêmeas Para servir Quando esse aqui Já tiver galo, né Depois a gente vai Negociando aí Molhei aqui O espacinho deles Para esfriar um pouco Franguinhas Pintando mil flores Lindas Aquelas ali Linda, linda, linda Minha maguinha no balde ali Aguinha limpinha Solta, largou o choco Estava botando Inclusive já botou uma aqui Não sei se foi Uma dessas Ou uma daquelas Que eu Separei lá Não sei qual fé Que botou Agora eu vou lá Mostrar elas Como é que estão Vou botar a ração Para elas, né Ração balanceada De engorda Ó gente O que está a ração Já é a ração de engorda E eu acrescento Mais um pouco de soja Colocava em comedora Já comeram milho Tranquilo, né Agora eu vou comer ração Esse comedor é pouco Para elas Eu vou botar outro depois Mas eu vou botar o capo cheio já Aí a gente Facilita, né Uma galinha assim, ó É de capo cheio E comendo Aqui tem a água Aqui eu boto mais água Os dois furangos estão aqui Tentar deixar para vender Eles para galo São muito bonitos O acordo dele chama muita atenção Tá aí, gente Esse lote eu separei São 18 Tem uma solta ainda Não consegui pegar E vamos para a venda Acho que tem uma venda No caso Mas eu vou levar lá para a feira Porque lá a pessoa vende No preço mais Razoável Gente, cuidamos lá das galinhas Separamos e foi amor Falei hoje Ainda hoje não E estamos aqui Fazendo nosso almoço Terminamos já, né Um ajudando o outro aqui agora A Lu já tinha feito Um bocado de coisa aí Cheguei a ter fazendo O molho do macarrão Ela está fazendo a carne E fiz um suco também De acerola Fui ali tirar Fogou uma lenha, gente Para o almoço, olha Olha o macarrãozinho aqui Que está ficando Aqui está tirando uma carne já Cheio de esmanchar igual Para tentar, amor Ficar parecido com o de mãe Mas não fica Nunca fica, né Sem porquê Quase boa já Fica um feijãozinho Cheirando essa carne, amor A gente está suelando a brasa Uma delícia, né E o tempo, gente Continua assim Quente, abafado Agora está tirando Até mais um pouco, amor O tempo agora está dando Uma ajudada Ó, vou mostrar para vocês Ficando todos esses pós Já não debutei Ó, a terrinha molhada Para elas E chamou O tempo aqui embaixo Está muito para chuva, hein Oi? O tempo aqui embaixo Está muito para chuva Tá Vem ver aqui Uma parada de vento Que nem a vó diz Quando está parada assim Olha É, uma hora dessa Só que a tardezinha Quase chove, não foi? Foi Lá, quando ficar assim O pessoal fica feliz Demais Começa a chover, né Eu vejo os vídeos Do pessoal de lá, né Pois é isso aí, gente Sábado estaremos lá na feira Né, amor? Se Deus quiser Vendendo nossas criações Que a gente vive no sítio Fazendo isso Criando, vendendo Aburando dinheirinho Criando um porco, uma galinha Seja lá o que for, né Cada um cria o que gosta Eu amo criar galinhas E porco agora, né E peixe também Tudo que for de bicho E é isso aí, gente Fiquem com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo, né amor? Se Deus quiser, gente Tchau, gente Tchau, gente